Quando eu fui olhar aqui o Instagram, né, aí eu me deparo, né, pessoal, com a mensagem aqui, né, no Instagram do meu amigo Reginaldo, do blog do Geseiro, né, e o rapaz fala o seguinte aqui, ó, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Reginaldo, agradeço a Deus pelo seu canal, foi através dele que conheci o mundo do drywall, era coletor de lixo em minha cidade, fiz o curso online do professor Adalberto Larroque, fui para a prática como ajudante e hoje me tornei um Geseiro, que Deus continue abençoando vocês e a boa vontade de vocês ensinar um caminho e uma profissão.